A professora Maria de Fátima Oliveira morreu na tarde desta quarta-feira, após ter ficado vários dias internada em estado grave na cidade de Cacoal. Maria de Fátima sofreu um grave acidente de trânsito no último dia 30 de maio, que envolveu uma motoneta bis e um carro. O acidente foi no cruzamento da rua Jamari com a avenida Boa Vista, bairro São Cristóvão. A condutora do carro trafegava pela avenida Boa Vista em direção ao bairro Cidade Alta e acabou se chocando contra a motoneta conduzida pela professora, que seguia pela rua Jamari sentido a delegacia de polícia civil quando houve a colisão. Era manhã de segunda-feira quando aconteceu o acidente com a professora. Com um forte impacto, ela foi arremessada de cima da motoneta e caiu exatamente neste local. Populares informaram que ela bateu a cabeça no asfalto e ficou desacordada e foi encaminhada rapidamente ao hospital municipal pelo corpo de bombeiros. Com a queda, Maria de Fátima sofreu traumatismo crâniano. O carro parou sobre a motoneta que foi arrastada por vários metros. Coincidência ou não, a condutora do carro também era professora e, por sorte, não se feriu. Maria de Fátima era professora da UNIR Campus de Rolim de Moura. Ela deixa filhos e muitos amigos. Muita tristeza, porque quando a pessoa tem alguma doença, a gente vai tentando a cura, tentando a melhora, mas foi uma vítima do trânsito, da má sinalização, da má informação naquele local ali que aconteceu o acidente. E a única lembrança, a maior lembrança que ela vai deixar é humildade, uma pessoa serena, humilde, boa filha, boa mãe, um amor de pessoa. Uma perda muito grande para a gente, para a cidade, para o bairro. Uma excelente amiga. A professora está sendo velada na comunidade São Vicente de Paulo, no bairro Cidade Alta, e o sepultamento será no cemitério de Rolim de Moura.